Porque a crítica não vai me pirar por cinco minutos, vai mudar quem eu sou. Quando eu recebi a primeira crítica, eu achava, meu Deus, o povo me odeia, eu trazia tudo pra mim, é só comigo. Eu não sou bem resolvida, não ligo, mas assim, no final do dia, eu ligo. Eu tenho experiência boa com o paparazzi, mas não foi o meu rosto, foi a minha bunda. Vocês já ficaram com a mesma bola, gente, você não sabe não? Quem já ficou? João Vicente. Peguei. Nos famosos. Gente! Alguns, outros, outros, outros. Alguns famosos. Ei, Sabrina, conta aí, quais são os seus desejos pra 2022? Saúde, amor, alegria, esperança. Pagar tudo com 60 dias? É, gente, agora você pode comprar o seu look de ano novo nas lojas físicas, online ou no app. Parcelando com o cartão Renner e com o primeiro pagamento pra daqui 60 dias. Gente, que maravilha, né? Ó, então aproveita bastante, tá? Eu já tô aqui com o meu look maravilhoso da Renner. Afinal, Natal e Ano Novo tá na Renner, gente. Vamos aproveitar? Falando sério, pra que levar tudo a sério, ri de si e dar uma de louca de vez em quando pode ser um gesto de lucidez em meio ao mar de razões que todos acham que precisam ter o tempo todo. Na busca por saber tudo, descobrimos que não sabemos nada. Os últimos dois anos estão aí pra provar que não há planos bem elaborados, que não possam ser adiados ou até cancelados. Não se leve a sério. Esse é o tema de hoje do nosso Salada Sato, porque assim, eu tô com mulheres que elas fazem essa salada, elas não se levam a sério. A nossa ubermodel, maravilhosa, cantora também. Não começa, Zé, vou começar por ali. Oi, gente. Que prazer estar aqui. Maravilhosa. Gabriela Prioli, advogada apresentadora. A nossa cantora e dona do Brasil, Juliette. Maravilhosa. Minha amiga gracinha e debochadíssima, Manu Gavassi. Ó. E a Tainara Ogê, gente, que é uma grande comunicadora. Eu acho que a Tainara tem uma coisa assim, que ela sabe conversar de tudo. É impressionante isso, assim como você, né, Arley? Não, eu, amor, eu tô aqui pra falar o que for. Qualquer tema eu tô falando. É, fingir costume, né? Fingir costume. Tô aqui pra falar. Gente, a gente nunca ficou aqui com essa sala tão cheia. Gente. A Mô tá uma verdadeira salada. Aqui é igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Vai cabendo. Vai cabendo. Não, no sofá cabem mais umas duas pessoas. Eu tô me sentindo uma coisa meio natal. Aqui, ó. Ou outra coisa. Ai, Manu, você trouxe meu presente? Não, você me deu o maior presente. Que é te ver brilhando, gente. Ai, Sam. Olha a senhora ainda. Não, é verdade. Representando a gente no VMA. Como artista brasileiro. Não, eu fiquei arrepiada. Nossa, eu fiquei muito feliz. Que incrível, meu. Fiquei muito feliz, assim. E foi uma prova. A gente tem esse problema, a gente tava falando disso antes de começar, né? A gente tem esse problema de não acreditar muito, né, gente? Acreditar desconfiando, sabe? E eu sou a rainha disso. Eu faço um monte de coisa, mas eu nunca acho que eu sou boa o suficiente em nada. E eu vou fazendo. O que é bom, porque faz você sempre se jogar e querer aprender mais. Mas é ruim, porque é um boicote também, né? É um boicote. Então, assim, me ver lá, nesse momento da minha vida, que eu lancei um álbum, que pra mim significa total liberdade de qualquer coisa, sabe? Eu realmente fiz o que eu queria. Gravei um álbum visual que eu me orgulho muito. Então, nesse momento especial, tá lá, foi tipo um abraço, assim. Não, você é uma pessoa que eu posso falar, eu acho que você só faz o que você gosta. É impressionante. Não, você consegue fazer. Agora você vai lançar esse álbum visual pela Disney, gente. Sim, lágrimas. Obrigada, Mickey. O único álbum visual que eu vi na minha vida foi da Beyoncé. Agora eu vou ver a bagulha da base, gente. Olha! Ela é muito fina. Ela é muito fina. É muito legal, gente. E acho que tá aqui com essas mulheres maravilhosas. Juliette, tá vindo presencialmente, Juliette. Olha isso. Ai, eu tinha que vir. Eu tinha que vir. Eu disse, eu vou. Sabe, mas você não precisa, não. Eu disse, eu estarei lá, não quero saber. Vai ter que me aceitar. Maravilhosa. É um prazer estar aqui, conhecer todos vocês. Eu tô muito feliz. Ai, a gente que tá muito feliz. Eu pedi pro diretor vários arranjos de cacto. O diretor não conseguiu. Eu falei, ah, Juliette, vai, meu amor, tem que ter cacto. Eu quero uma passarada do cacto. Muda tudo. Eu quero saber de vocês quais são os momentos que vocês mais dão risadas. De vocês. Que vocês mais riem de si. Quando você joga uma cantada. Quando você... Nunca você joga uma cantada. Quando a gente leva um fora. Quando a gente... Dá um fora. Dá um fora. Eu dou bastante fora. Eu tenho dificuldades. As pessoas acham que eu tenho boa memória, mas eu tenho boa memória pra algumas coisas. Pra outras, eu sou assim... Terrível. Então, existe uma grande possibilidade de eu confundir uma pessoa, de eu não lembrar que eu conheço. E aí, eu me comporto no jantar inteiro, como se eu nunca tivesse visto aquela pessoa. E aí, de repente, a pessoa me conta que ela conhece a minha família. Entendeu? Quando você fala prazer, a pessoa... Mas eu... Ai, é prazer. Eu tenho uma resposta pra isso. Sabe o que você diz? Você diz, mas prazer nunca é demais, né? Tudo bem. Sabe o momento que eu dou muita risada de mim? Quando eu tô brava. Que todo mundo acha que eu não fico brava. E eu fico brava com maior facilidade. Porque eu me atrapalho tanto. Eu quebro as coisas. Tipo assim... É tanto nervoso... Ela tá nervosa agora, gente. Ela tá nervosa. E aí, depois eu dou risada disso, assim, sabe? É o momento que eu aprendi a dar risada de mim mesmo, assim. E eu tenho problema com tecnologia, bluetooth, nenhum me acha. Tudo com tecnologia, essas redes, nada dá certo comigo. Aí, o que que acontece? Uma vez, eu não tava conseguindo fazer alguma coisa no celular. O que que eu fiz? Com ódio, morde o iPhone. Você mordeu o iPhone? Deu? É. Aí, hoje, quando eu abro o meu caderninho de anotações da terapia, sobre o meu comportamento exclusivo, aí, eu leio com muita vergonha lheia, sabe? Faz quatro anos, hoje eu sou evoluída. Eu não mordo mais celular. Faz quatro anos que eu mordei meu celular. Faz quatro anos que eu mordei seu celular? Aí, eu fiquei... Tipo, não adiantou de nada, porque quebrou. Eu tava só sem internet. Aí, eu morro. Mas, você aprendeu. Você fez um ciclo lá? Você segue aquele ciclo dos sentimentos, do que você tá sentindo, alguma coisa? Ah, sim. O que que meu psicólogo passou? É a situação. Por que que eu me irritei? O que que eu senti? Ah, tem que fazer. Tem que escrever. Como eu expressei. Aí, quando você lê, uns anos depois, é muito ridículo. É muito ridículo. Isso aí, pode publicar. Vai ser... Veste certo, né? É um livro de piada. Então, realmente, mordei seu celular. Não tem nada. Mas aí, depois, eu fiquei triste. Eu choro, porque eu tive que comprar o outro Sabrina. Nossa. Ô, Juliette. Ah? Você tem uma característica que eu percebi. Já te assistindo. Só, já tá nervosa. Já te assistindo. É que, mesmo nos seus momentos, assim, dramáticos, nas suas brigas lá dentro da casa, em todos os seus momentos, até nos seus barracos, a gente se identificava e, ao mesmo tempo, tinha humor. Quando você descobriu que era importante levar a vida com humor? Meu, eu acho que, tipo, eu sou engraçada sem... Sem perceber. Sem fazer graça. É, eu falo sério e as pessoas ficam... Não, eu tô falando sério. O povo fica rio. Sim. Tipo, agora eu tô falando sério. Não, eu tô brincando. Aí, eu não acho que eu... Eu acho que eu sou muito brava. Eu descobri aqui fora que eu era boa... Que eu era pitica, que eu era fofinha, que eu era não sei o quê. Eu nunca me achei isso. Eu me achei muito brava. Eu sempre me achei muito brava, muito cisuta. Aí, me assistindo, eu acho que eu sou fofa mesmo e que eu tenho um bom humor. É muito louco isso. Mas eu acho que eu não me reconheço. É sério, eu me acho muito brava. É muito louco isso de se assistir e descobrir... Eu também tinha a mesma impressão. Fechinha? Quando eu saí do bebê, eu tinha a impressão de que... Gente, mas foi super tenso. Não foi nem um pouco divertido isso aqui. Meu Deus, foi horrível. Por que as pessoas estão sorrindo pra mim? Eu achava, tipo, um absurdo. Eu falava, mas foi horrível. Gente, você não sabe o que a gente passou lá dentro. Tinha muita briga. E daí, assistindo, eu falei, nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Tipo, eu e a Rafa, a gente se divertia horrores. Eu via coisas muito divertidas. E eu descobri que eu era um meme, né? Eu descobri. Um meme é boa, tá bom. Um meme. Um grande meme. Um arquivo infinito de figurinhas para todos sempre. E, aliás, o meme tá dentro de mim. Acho que eu rio de mim mesma quando eu descobro que, na verdade, eu sou mesmo isso. Tipo, eu tava... Eu e a Bruna, a gente gravou uma série agora, Marquezine. E daí tinha um dia, na gravação, tinha paparazzi. E daí eu pensei assim, eu vi o paparazzi, avisei as meninas. Eu pensei, hoje eu vou arrasar, porque olha como eu tô linda hoje, caracterizada da personagem. Quando eu, no dia seguinte, fui ver, eu tava assim, na foto. Sem brincadeira, em todos os sites eu saí assim, ó. Assim. Eu pisquei e eles escolheram essa. Tipo, a foto que eu não sei a mais bonita, vamos nessa. Eu tava assim, e a Bruna tava assim, ó. Eu falei, amiga, você consegue? Pra ficar o tempo todo. Eu não sei, eu falei, amiga, eu sou meme. As pessoas já vêm, já olham e falam, não, essa é ela. Vamos escolher essa foto. Eu tenho experiência boa com o paparazzi. Mas não foi o meu rosto, foi a minha bunda, no caso. Ah, que ótimo. Pois é, eu ainda advogada fui viajar com a Anitta pro México. E aí a Anitta pediu pra mim. Você ainda não era apresentadora do CNM? Não era nada. Não trabalhava na CNN, nada. Ah. Só fui viajar com a Anitta. Aí ela falou, amiga, tira umas fotos minhas. E eu falei, tiro. O fotógrafo nunca tá numa pose favorável, né? Eu de biquíni. Tava sentindo, dando tudo de si. Ah, entendi. Dando tudo de mim, tirando a foto dela. Aí, beleza. Aí fomos jantar, ela falou assim, sonsa. Acho que tinha paparazzi na praia hoje. Eu falei, o quê? Ela falou, acho que tipo, eu falei, meu Deus do céu, esse cara tirou foto da minha bunda, minha bunda vai estar na internet inteira. Desesperada. Aí fui pro quarto, fingi, né? Falei, ah, não, tudo bem. Aham, mas tranquilo. Tal. Fui pro quarto, saí, graças a Deus, saiu uma bunda ok. Assim, obrigada. Aliás, se você foi o paparazzi e decidiu publicar essa foto, muito obrigada. E aí, no dia seguinte, eu falei que eu só ia andar com ela igual a Marquezine. Assim, ó, eu passava o dia inteiro assim. Mas é, gente. Preparada. Mas tem que fazer isso. Quem pode ensinar, gente, é a Carol, né? Gente, é só a pessoa que vem. Dá uma olhada no look das convidadas. E a pessoa vem de moletom, amor. Mas enfim. Porque pode. Porque pode, se eu de moletom. Eu vou mojar que eu não vou nem me arrumar. Porque pode. Mas é só a última pessoa pra negócio de pose, gente. Eu não sou, eu sou zero posuda, assim. E eu agora, assim, depois de duas crianças também, né? Se a gente consegue dar uma, escovar o dente, já tá ótimo. É um luxo. É um bom dia, entendeu? É um luxo. É um luxo. Ela não é de tirar 30 fotos e não postar nenhuma, né? Amiga, ela tira uma. Não, amor, não. Meu bem, ela tem um marido fotógrafo. Eu sou a pessoa que mais tem defeito em mim mesma. Meu bem, mas ela tem marido fotógrafo também, né? Ah, então ajuda. Ajuda. Ô, gente. Como que é, Ju? Eu falei, você demora pra eu tirar foto? Eu não olho. Eu tiro a foto, eu digo, tá bom, tá ótimo. Vai ter que ser essa. Porque se eu olhar, eu não vou gostar. Eu já sei. Então eu digo, vai, bota essa aí. Tá ótimo. Bota essa. Bota essa, tá maravilhosa. Eu sou apegada com essas coisas. Eu nem olho. Eu sempre penso. Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Isso eu quero saber de vocês. Porque, assim, ó. Como vocês aprenderam a não levar tão a sério a opinião dos outros? Principalmente nas redes sociais. Ou vocês ainda estão aprendendo a não levar a sério a opinião dos outros? Ainda estou aprendendo. É mais por aí. Você tá aprendendo ainda? Apesar de soar muito bem essa coisa de, tipo, ai, eu sou bem resolvida, não ligo. Mas, assim, no final do dia eu ligo, sabe? Assim, eu ligo porque, sei lá, às vezes tem alguma coisa, algum julgamento. Principalmente alguma conduta minha como mãe, como modelo, como, sei lá, enfim. Eu me importo. Eu não vou dizer que eu não me importo. Eu tô trabalhando isso em mim pra eu não me importar. Eu sou canceriana, pra tudo eu choro. Ai, eu também. Pra tudo eu choro. Então, assim, é desesperador. Eu coloco tudo no meu prato. Tudo. Eu vou pegando, pegando, pegando. Mas eu não faço nada direito, eu acho, sabe? Só que, então, é difícil a sua... Vamos sair pra conversar, amor? Vamos, tá bom. É difícil. E é difícil... Só tem rua. Eu acho que eu sou uma pessoa difícil de dizer não pras pessoas também. Então, falam... Ai, rola? Ah, rola. Vamos lá, rola. Vamos lá que rola. E, assim, ainda tô organizando o grupo de WhatsApp e o negócio de um filho e daí do outro e daí a terapia do outro. Então, tipo, eu sou uma pessoa que tenta colocar tudo e aí eu tento fazer tudo mais ou menos. Eu não faço nada direito. Mas você que acha que não faz. Faz tudo. Você encanta maravilhoso. Eu te entendo muito. Mas, gente, a gente que acha que a gente não faz nada direito, a gente tá fazendo tudo maravilhosamente bem, entendeu? É. Eu acho que é isso que é a crítica no final do dia que ela falou. Às vezes eu sentia que eu tava muito bem. Depois eu descobri que eu sou a pessoa que mais liga pra crítica que existe na face da terra. Porque uma crítica não vai me pirar por cinco minutos. Vai mudar quem eu sou. Vai fazer eu falar, meu Deus, a minha voz é horrível, então talvez eu não tenha... Não, é verdade. Então eu não vou mais lançar isso. Eu mudo o que eu planejei pra minha vida. Pra mim, depende de quem fala. Porque, tipo assim, tem crítica... Não, dá nos comentários lá. Eu acho que é quando você tá meio inseguro com alguma coisa. Quando você não tá super seguro. Eu acho que só dá crítica que... Porque tem crítica aqui que vem disfarçada de crítica construtiva, né? Como é que tá aí me dar uma dica se tu nunca construiu nada? Eu acho que a gente tem que saber filtrar. Mas é mais sobre quando pega é quando você tá inseguro. Eu filtro muito isso. Quando é algo que eu concordo, tipo a pessoa, você não respira bem quando canta. É verdade. Eu penso, eu acho que assim a gente evolui. Mas quando não, eu só jogo pro revés. Mas se responde, ou Juliette, se responde? Eu me seguro muito. A assessoria não deixa. Eu seguro, eu seguro, Jesus. Quando é preconceito, quando é alguma coisa assim que não dá pra engolir, eu prefiro sacrificar a minha imagem do que a minha moral. Então, eu... Olha, de tudo! Amei essa frase! Eu acho que silenciar é pior do que... Ai, Juliette tá se envolvendo em polêmica. Eu acho que quando você silencia, você é meio que refém daquilo. Eu acho que é importante a fala da Carol. Todo mundo falou, ah, a gente gostaria de chegar nesse lugar de não ligar, mas a gente liga. Cara, e se a gente não for tão bom? Vamos lá. E se... É tudo experiente. E se você respira mal? E se eu não sou tão boa apresentadora? Tá bom, pelo menos a gente tá tentando, tá vivendo, tá fazendo o melhor que a gente pode. Eu também acho. A gente só tem certeza dessa vida pra realizar nossos sonhos. Isso não parou a gente de fazer nada. Isso não te parou de ir lá e cantar. Isso não te parou de ir lá e entrar no Big Brother, que pra mim era um puta risco. Então, vamos lá. Vou falar agora com quem critica, que tá limitando a própria existência ao fazer isso com outro. Porque, tá, tô te assistindo ali. Aí eu falo, hum, ah, eu não acho que a Sabrina é tão boa. O que eu posso fazer? Mandar de canal, eu não preciso ir lá falar. Oi, você... Quem foi que falou que você é apresentadora? Mas é a dificuldade, porque na nossa cabeça, tipo, eu nunca me imaginei nenhuma circunstância comentando na foto de uma pessoa que soltou um alto negativo a respeito dela. Eu achei bem feio. Tipo, oi? Agora, o quanto é importante pessoas corajosas, assim, e pessoas que mostram ser real. Por exemplo, Sabrina, ela quebrou vários paradigmas de apresentadora, no samba. É um sucesso, assim. Eu posso citar um exemplo de cada pessoa que tá aqui, que quebrou o padrão de alguma forma e que fez sucesso e que as outras pessoas falam. Caramba, que legal. Então, tipo, a coragem de encarar, de fazer, que é sobre isso. É não se levar a sério. É saber que todo mundo tá vivendo uma experiência. E também uma coisa que me ajudou muito no início, porque, assim, eu caí nesse meio digital de paraquedas. E eu era advogada. Eu não tinha uma amiga blogueira. Você era a pessoa que eu mais assistia no Snapchat. Pois é, a forma que você fazia. E aí, quando eu recebi a primeira crítica, eu achava, meu Deus, o povo, meu Deus, trazia tudo pra mim. É só comigo. Aí, quando você vai vivendo, conhecendo outras pessoas, conversando, acompanhando a trajetória de outras pessoas, você vê que faz parte. Faz parte. Você vai crescendo, seu público também, não é só as pessoas que gostam de ti. Então, é normal. Quando eu entendi isso, virei outra mulher. Eu não respondo ninguém, mas eu deixo lá apanhando, porque meus seguidores vão lá e pá. Vai fixar assim. Ô, Ju, o que a gente pode esperar? Eu vi você com o Caetano. O que a gente pode esperar dessa amizade? O que a gente pode esperar dessa amizade? Vai vir um dueto. O que a gente vai esperar da sua carreira agora? Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. Eu queria muito. Na verdade, a gente teve um primeiro contato. Eu tenho uma fascinação, assim, por vários artistas. Ele é um deles. E primeiro, primeiro contato. E aí, eu quero criar uma atmosfera de intimidade pra que a gente realmente possa fazer alguma coisa. Se ele quiser, é claro. Caetano. Mas, assim, eu quero que ele conheça. Porque ele assistia Big Brothers. Quem sabe ele fazia alguma coisa. Meu Deus, meu sonho. E como você tá criando essa intimidade? Eu só tô querendo criar uma intimidade. Com o Caetano? Como é que criou intimidade com o Caetano? Foi uma pergunta que fazia. Eu cheguei na casa dele, eu não saí do lado dele, nem um minuto. Eu fiquei o tempo inteiro assim, ó. Escuta o que ele tava falando. Ele, canta bem. Aí eu, é. Aí ele, só letra. Maravilhosa. Aí, não, eu, não, não. Eu fiquei assim, né, perto dele. A intimidade foi ficar próximo. Aí, vou ver se... Ele não tem muito celular. Mas, tomara que me convidem novamente. Eu vou ficar só do lado dele, escuta. Mas, ainda bem com a Manu. Ele vai estar bem comigo. Ô, Manu. Você é super debochada. Você acha que você participar do Big Brother, se inscrever no Big Brother, que você até me pediu minha opinião na época. Foi um alto deboche? Cara, foi um grande foda-se pro mundo. Foi libertador ter aceitado esse convite. Porque, pra mim, foi... Cara, as pessoas são cheias de preconceito com isso. Eu sabia que jamais eu poderia falar isso em voz alta pra alguém do meu meio, alguém falar Claro que linda, vai lá, você vai se dar bem. Você foi a única pessoa que eu liguei. Porque eu sabia que você ia entender mais profundamente. Naquela época, a gente tava trocando bastante também sobre carreira. A Manu, ela mudou a forma de fazer. Sim. Por isso que eu dou. Quando a Manu chegou, foi outro BBB. Foi o divisor de água. Foi o divisor de água. Correr risco, quando você já tem algo a perder, é mais difícil. É dificílimo. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi. Eu comecei a fazer alguns stories no Instagram e um colega meu, advogado, me mandou uma mensagem assim. Você tá parecendo um youtuber. E eu respondi. Mas isso foi uma crítica ou um elogio? E ele respondeu. Uma crítica. Volte pra advocacia urgente. Você tá passando vergonha. E eu comecei... Eu tava aqui em São Paulo, no carro. Segurei a minha onda e mandei uma mensagem pra ele falando assim. Olha, deve ser muito difícil pra você, que só faz bem uma coisa, assistir uma pessoa que faz muito bem aquilo que você faz e várias outras coisas. Eu te sugiro parar de acompanhar. Porque, poxa, você tá ali, enfrentando os teus medos, o medo de você ser descredibilizado. Eu pensava... Será que eu vou... Se não der certo, eu vou conseguir voltar pra advocacia? Imagino que você deva ter pensado isso também. Alguém vai me aceitar no lugar que eu tenho hoje? Como que eu faço? Como é que eu pago as minhas contas? E você tá lá, dando um salto no escuro, e a pessoa vai espizinhar. Que saco! Já fiz, nunca fiz barraco. Ah, já. Desculpa. Não, eu não faço barraco, mas eu aviso que vai ter. Tipo na escola, gente, vai ter briga lá fora! Eu tenho uma história maravilhosa de um barraco. Eu fui no Miss São Paulo Gay, torceram pela Jade Odara, minha amiga, que foi injustiçada. Jade Odara! Certei no barraco? Injustiçada. Na verdade, ela não foi injustiçada de verdade. Eu tô falando isso só porque ela é minha amiga. É. Mas, enfim. Aí, a gente, na hora de ir embora, o pessoal começou a fazer uma confusão ali com o preço das comandas. E meus amigos falaram, não, tá errado. Disseram uma coisa. E eu tava só discutindo. De repente, chegou a dona do estabelecimento e falou, não, porque então não paga, que aí eu vou tirar da organizadora do evento. Eu falei, não, mas isso é injusto. Quem falou que o preço era um e agora tá dizendo que é outro é o pessoal daqui. Não tem sentido você tirar. Não tem problema. Eu pago, só tô falando que tem um equívoco. Enfim, vamos embora. Tudo acabou. Um amigo meu, que estava junto, fez uma reclamação na internet. Algum tempo depois, a pessoa respondeu a reclamação, dizendo que nós tínhamos feito um barraco e que, principalmente, a transformista de peruca loura era uma pessoa muito difícil de conversar. Eu. A transformista de peruca loura. Sim. Passada, você não falou nada com ela, chacada? Não, eu não. Eu achei bom. Não, transformista de peruca loura, chamei a atenção. Eu nunca briguei, mas eu faço o barraco acontecer. Tipo assim, o fulano tá jogando, fulano falou mal de tia, hein? Falou e eu posso provar. Você não planta o barraco. Não, não é o plano. Você não tá de escórdia. É um RP, RP do barraco. Não, eu sou barraqueira. Você é barraqueira, Juliette? Conta. Principalmente, eu, tipo assim, eu fui criada com quatro homens. Então, a educação era meio Mortal Kombat, Street Fight. Aí, quando eu vejo, e principalmente com homem, eu não brigo com mulher, mas com homem. Eu brigo muito, eu vou perceber no programa. Quando eu vejo um homem metido a machão, aí eu cresço mais e vai. Aí é gostoso, né? Aí eu faço questão. Essa linguagem, eu entendo o bebê, eu sei falar. Então... Qual foi o seu último barraco? Eu te acho também organizada no barraco. Eu sou organizada, eu sou metida. Eu sou um barraco enxerido. Entendeu? Ela sabe fazer o barraco dela. Exato. Mas assim... Isso é um bom barraco. Último barraco. Barraco organizado que você coloca os pontos ali. Último barraco. Conta. Conta, conta, conta tudo. Uma pessoa tratou mal, uma pessoa da minha equipe. E a pessoa chegou para o cara e falou assim, você está autorização de tirar foto? Ele estava num set. Aí o cara falou, eu sou o dono da agência. Aí a minha amiga falou assim, tá, voltou. Aí eu disse, volte lá e diga que você não pediu o currículo dele. Volte. Vai lá e diga, não pedi seu currículo, não estou querendo saber o que você faz. Eu perguntei se eu tenho autorização. Tipo assim, esse tipo de coisa. Eu então falo, já aconteceu de um câmera ou os câmeras ali. É, destratar o assistente e eu dizer assim, se ele não para agora... Não, ele assim na minha frente. E eu filmando e ele, pega, disse o que? Fala no alto assim, e eu só olhando para ele. Aí eu comecei a me irritar. Aí eu peguei e fez, ó, se não trata ele bem agora, eu paro. Não trata ninguém mal na minha frente, porque aí comecei a tipo dar, ele parou. Depois eu fiz outro trabalho com ele, ele estava um santo. Não falou nada. Super educado. Grosseria, machismo, essas coisas, eu faço questão de... Sim. Eu entro nessa... Mas eu acho que esse seu lado, esse seu lado justiceira, que a gente vê, que mexe com você, assim, no seu coração, é muito. Fez a gente, e fez você virar nossa heroína. Sim. É isso que a gente... Você virou muito nossa heroína, com essas suas atitudes. No tempo que coisou o BBB, a gente estava num momento muito delicado. E ela tinha tudo que a gente queria, que era o amor, que era o escutar, o sentar, entender que a pessoa errou, enfim. E eu mandando os áudios, acabando de mandar, amor. Erra, mas eu estava mandando o áudio aqui, ó. Tá louca? Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa do moído. Sabe o que é o moído? Eu falei, eu gosto do moído, porque eu gosto, sinceramente, de resolver. De resolver. Minha gente, é sério. Eu tenho um... O povo pode parecer clichê, mas eu vivo como se eu fosse o meu último dia, de verdade. Eu gosto de organizar o barraco, eu não sou do freestyle, sabe? Ao vivo eu fico com a voz trêmula, eu quero chorar. Eu sou rupéssima pro barraco. Então, assim, por telefone, eu sou melhor que eu já treinei no espelho. Saque, eu sou o terror do saque. A mulher do cartão, tem uma lá que ela não me atende mais. Aí, então, assim, nesses barracos eu já vou preparada, com o número do protocolo e tal, e eu já falo, ó, por que dia tal? Foi isso, 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 isso. Porque eu já treinei, entendeu? Eu já vou. Agora, se acontecer assim, do nada, eu acho que eu fico um pouco congelada. Ah, eu gosto do freestyle. E aí vem a voz de show. Já fiz sexo virtual. Esse negócio de sexo virtual, não, agora nudes, eu nunca mandei. Porque se eu tivesse mandado, imagina, eu ia sair de bebê, ia estar em todos os lugares. O segredo da nude é se você mandar uma nude boa. É verdade, você imagina. Que bom, mulher. Eu tenho tatuagem. Você manda uma nude belíssima pessoa falando assim, é você, você fala. Você tem tatuagem onde? Aqui, na costela. Ai, a gente tinha que ir assim. Não, não, assim não. Ai, eu mando? Manda sem rosto. Eu sou tão amuzada que eu boto a calcinha, tá? Manda sem rosto. Ô, gente, deixa eu falar meu rosto pra vocês. E velha e vocês. Exato. Você manda, Thaynara. Não, eu já namorei. Eu já mandei. Eu já mandei pra namorado, mas sem meu rosto. Já mandaram. Todo mundo mandou, menos eu mandou. E eu falo no meu marido. Já mandei no meu marido. Você guarda essa, você tem que ir tão belíssima. Se vazar. E você tá feliz? Exatamente. Eu acho. Porque também, gente, é um corpo pelado, né? A gente também não pode tratar desses, ó, meu Deus, então assim, ai, uma mulher manda. Vamos, gente, vai, gente, gente. Gente, pra essas mulheres, o que não falta é assunto. Por isso, tem a parte 2. Olha só o que vem. Você entrou no Big Brother e você saiu outra pessoa, famosíssima. Aumentou o número de namoros ou diminuiu? Vamos lá. É. No Rale-Rola, ele quis, ele botou esse pé na boca e eu levei um suje, eu só chutei essa cara dele e foi muito constrangedor. É claro que eu tenho tristezas, mas que depois que eu conheço o Thiago, eu nunca mais tive um dia triste. Ele alegra a minha vida. A minha decisão de ficar longe das redes sociais foi porque eu estava pirando, assim, eu estava pirando. Olha, a gente aprendeu algumas coisas, assim, nessa relação, assim, a gente não pode trabalhar junto, a gente... Trabalhar junto. E aí tem uma cadeira se quiser pode cantar, dançar até em cima da mesa. A casa sua Me casa é sua casa. Chega misturando tudo que essa sala é uma salada. Fica à vontade puxa uma cadeira se quiser pode cantar, dançar Até em cima da mesa A casa é sua, minha casa é sua casa Chega misturando tudo que essa sala é uma salada